É o pânico dos Flugs! DJ Guinho da ZS O moleque é o bicho, é o brilho Bicho é o bicho, é o brilho Bicho é o bicho, é o brilho Fica de quatro piranha safada Que hoje eu vou te machetar Fica de quatro piranha safada Que hoje eu vou te machetar Se tiver menstruada Vou te botar pra mamar Se tiver menstruada Vou te botar pra mamar Se tiver menstruada Vou te botar pra mamar Se tiver menstruada Se tiver menstruada Vou te botar pra mamar Fica de quatro piranha safada Que hoje eu vou te acertar, se tiver dentro a da morte eu vou te amar Eu puxando o seu cabelo e tô sentando no meu pau Eu puxando o seu cabelo e tô sentando no meu pau Eu puxando o seu cabelo e tô sentando no meu pau Eu puxando o seu cabelo e tô sentando no meu pau Se tiver menstruada vou te botar pra mamar Fica de quatro piranhas safadas que hoje eu vou te marcar Se tiver menstruada vou te botar pra mamar Eu puxando seu cabelo e tô sentando no meu pau Eu puxando seu cabelo e tô sentando no meu pau Eu puxando seu cabelo e tô sentando no meu pau Eu puxando seu cabelo e tô sentando no meu pau Pânico dos looks, soma dela é um atualizado Eu puxando seu cabelo e tô sentando no meu pau Legenda Adriana Zanotto